Samba Sim, parceria com Márcio Selly Samba agachadinho, de cantinho encolhidinho Samba Sim, samba pequeninho, com jeitinho agarradinho Samba Sim, samba tá prontinho, engraçadinho, grudadinho Samba Sim, o que acontece que terei no samba? Todo molejo pra te conquistar E com esse samba que é preciso pra te enxergar Faça festa e dança o samba sim, o samba sim Particular Particular Samba bem eterno, miudinho, de fininho O samba sim Samba agachadinho, de cantinho encolhidinho Samba sim Samba pequeninho, com jeitinho agarradinho Samba sim Samba tá prontinho, engraçadinho, grudadinho Samba sim Porque acontece que teremos samba Todo molejo pra te conquistar E desse samba que é preciso pra te chegar Eu faço a festa e danço um samba sim Um samba sim Particular 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 Fala agachadinho Olha ali, miudinho De cantinho Engraçadinho Pequenininho Engraçadinho, grudadinho O samba sim O samba sim Olha que coisa mais linda O samba sim O samba sim De cantinho Com jeitinho Agarradinho Engraçadinho, grudadinho O samba sim O samba sim Samba sim Mônica A Mônica tá lançando seu quinto CD Intermitente A gente já falou das parcerias com os compositores Vamos falar agora da tua composição Porque o obra é recheado de músicas tuas Como é que foi esse processo? Então, processo interessante Intermitente é uma canção que eu já tinha há alguns anos E ela tava ali num cantinho Esperando um momento Mas a sensação era essa Eu senti que esse era o momento que eu tinha canções novas chegando Algumas antigas E que elas estavam querendo conversar entre si E essa coisa do intermitente é interessante Esses períodos em que as coisas cessam e que retomam E o processo de composição Como ele vai se transformando Eu acho que essa minha incursão também pelo samba Me fez querer experimentar de novo Continuar experimentando essa linguagem mais pop E eu tô muito feliz Porque esse disco é um disco que a gente tá levando pro palco Exatamente a sonoridade que a gente fez no estúdio Era um disco mais direto mesmo Eu comecei a compor de uma forma mais direta Canções Textos que falassem mais direto com as pessoas Musicalmente, harmonicamente E de poesia Assistindo vocês de fora ali Nos bastidores aqui do estúdio Eu percebi assim um super entrosamento Uma grande felicidade Então nessa transposição realmente do estúdio pro palco As coisas tão acontecendo E tão se movimentando também É, tão acontecendo E esse cara aqui é fundamental Grande Marcelo É, esse cara é fundamental E esse cara aqui tá sendo fundamental também É muito legal assim Porque eu sempre tive trabalhos assim Como cantora Nunca foi um trabalho de banda E esse eu sinto que é um trabalho Que a gente tá levando um trabalho de banda mesmo A gente não faz nada sozinho Por exemplo, no show A gente tem uma estrutura Que é muito legal A gente conta com a super iluminadora Cláudia Deben Que tá viajando com a gente E um técnico de som Que é um quarto elemento aqui Que é o André Moreira Então, isso é legal Isso é uma nova fase pra mim De chegar a um quinto disco E poder se divertir É muito trabalho A gente ensaiou muito Produziu muito Pra chegar aqui Mas isso aqui é o que justifica O que a gente faz, sabe? Essa troca aqui Então vamos se divertir Então, pessoal Com mais uma música Vamos lá Tem gente Que não dorme à noite Que vê no sono uma foice Cortando a vida E daí Às vezes Eu olho a madrugada E como quem não quer nada Sem querer Eu canto pra você dormir Janelas Indiscretas são tantas Que uma delas Me espanta Tantos seres No mundo E eu No vazio Eu sonho Com o seu beijo molhado Eu deixo Sonha de lado Sem você Não há nada Que me faça feliz Olha só Como eu fiquei Não foi assim Que imaginei Quando encontrasse O meu amor E se isso é amor Eu já dancei La, 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 la Às vezes eu olho a madrugada E como quem não quer nada sem querer Eu canto pra você dormir Eu sonho com o seu beijo molhado Eu deixo e sonho de lado Sem você não há nada que me faça feliz Olha só como eu fiquei Não foi assim que imaginei Quando encontrasse o meu amor E se isso é amor Eu já dancei Eu já dancei Mônica, Marcelo, Luque, Bah Muito legal Obrigadão pela participação de vocês aqui Obrigada a vocês por abrir esse espaço A gente está muito feliz aqui de poder mostrar para o público Esse novo disco Obrigado, voltem sempre, por favor Lembrando então que quem quiser comprar o CD intermitente Ele está à venda lá na Livraria Cultura E a gente vai ficando por aqui, né Mônica, infelizmente Rapidinho, eu queria dizer assim Esse disco só nasceu por uma ideia genial Desses caras do Traga Seu Show Que estão fazendo Essa nova ideia de jogar a arte para as pessoas De colocar no coletivo A responsabilidade de nascer um novo trabalho Muito legal, um site muito bacana Um projeto sensacional Isso aí Mônica, brigadão então A gente vai encerrar o Estação Cultura de hoje Com Mônica Tomaz e o seu pessoal aqui ao vivo Os intermitentes Intermitentes ao vivo aqui no Estação Cultura Tchau, tchau, brigadão Obrigada, muito obrigada Mesmo não lendo meus pensamentos Posso sentir algo melhor em mim Faço barulho nos meus silêncios Quero sentir algo melhor em mim Eu sou feita de carne e osso E algumas coisas que eu não te falei Tem gentileza no fundo do poço E outras coisas que eu não te falei Porque o coração é intermitente Mas quem tem razão quando o sangue fere Você fica quente Mesmo não lendo meus pensamentos Posso sentir algo melhor em mim Faço barulho nos meus silêncios Quero sentir algo melhor em mim Eu sou feita de carne e osso E algumas coisas que eu não te falei Tem gentileza no fundo do poço E outras coisas que eu não te falei O meu coração é intermitente Mas quem tem razão quando o sangue fere Você é divertente Você é divertente Você é divertente Só que eu não te falei E aí